Nos termos do precedente regimental nº 43 de 2007, dou por aberta a reunião de instalação em ambiente híbrido da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 1513 de 2020, com a finalidade de investigar e apurar os fatos determinados acerca do suposto esquema de corrupção na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, QG da Propina. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito está constituída pelos senhores vereadores doutor Jorge Manaia, doutor Jairinho, João Mendes de Jesus, Atila Nunes, professor Célio Luparelli, como membros titulares e Tassiso Mota como membro suplente. Coube a mim, por hora, a condução dos trabalhos desta CPI, por atender ao critério estabelecido no artigo 63 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Vamos proceder à eleição do presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Para cada vereador presente, manifesta seu voto ao microfone. Vamos chamar, primeiramente, o doutor, vereador doutor Jorge Manaia. Bom, eu me indico para presidente da comissão. Vereador João Mendes de Jesus. Ok, professor. Indico o doutor, vereador Jorge Manaia, para presidente da comissão. Vereador Jairinho. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu indico para presidente, eu sugiro o vereador Jorge Manaia, que é o signatário da comissão como presidente, e eu sugiro o vereador João Mendes como relator dos trabalhos. Eu voto em dia. Vereador Atila Nunes, já está presente? Sim, estou presente. Bom dia a todos. Respeitando, e assim espero que siga a tradição dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, considerando que o nobre vereador Manaia é o signatário da CPI, então respeitarei essa tradição da nossa casa. Então, assim, que ele siga como presidente da casa. Só uma pergunta, nobre vereador, Sérgio Parelli, a gente está em votação também? Por enquanto, só a presidência, né? Só a presidência, né? Então, eu sigo, considerando o signatário e a tradição da casa, para o nobre vereador Manaia como presidente da CPI. Muito obrigado. Vereador Tarsísio Motta, está presente? Estou presente, vereador Sérgio Loparelli. Bom dia, bom dia a todos e todas. Eu estou votando nessa sessão? Tem algum titular ausente? Não, não. Ah, então ok. Então, eu dou o meu bom dia a todos e todas, que tenhamos um bom trabalho. Registar a sua presença. Então, endulçando e seguindo a orientação, a votação de todos, o meu voto é, também, pela presidência, ser conferida ao vereador, doutor Jorge Manaia. Então, eleito o vereador Jorge Manaia, faço a palavra ao mesmo, para seguir na condução dos trabalhos dessa CPI, hora instalada. Muito obrigado a todos. Agradeço a gentileza de todos, né? E como presidente agora, empossado e eleito, eu coloco em votação agora o nome do relator dessa comissão, no qual eu, como presidente, já indico o vereador João Mendes Jesus como relator. Agora, coloco a chamada. Vereador Jairinho. Seguindo, presidente, senhor, eu indico o vereador João Mendes como relator da CPI também. Vereador João Mendes. Eu me indico, também, como relator da comissão, em concordância com os meus companheiros, que me honram com essa indicação. Vereador professor Célio Loparelli. Eu indico o vereador Átila Nunes para relator da CPI. Vereador Átila Nunes. Primeiro, presidente, eu gostaria de fazer aqui uma questão de ordem. Nas investigações, né, a quais nós vamos... Não é que é fruto, objeto, né, dessa CPI, aqui é o QG da propina. É mencionado, listado, né, apresentado pelo Ministério Público. Inclusive, é daí o objeto, né, dessa CPI. Então, é importante que a gente, que nós tenhamos a referência, a investigação do Ministério Público. E, em algum trecho, né, da denúncia do Ministério Público, ele cita a utilização da Igreja Universal para lavagem de dinheiro, né, obviamente que isso aí é objeto a ser investigado, isso aí é um objeto que merece toda atenção, né, a gente tem que aguardar o desenrolar dessa investigação, mas como a CPI se trata também de uma comissão parlamentar de inquérito e também de investigação, eu entendo que há aí um conflito de interesse muito claro, ou seja, assim como já teve na questão dos guardiões, com todo o respeito ao vereador João Mendes Jesus, mas eu entendo que a presença dele, né, considerando ser um bispo da citada Igreja, já configura como conflito de interesses. Em segundo, e aí há um agravamento, ainda mais como relator dessa CPI, me parece totalmente fora do contexto, fora do propósito de uma CPI, entendo até que é uma situação constrangedora para todos nós, assim como já foi na CPI do Guardiões do Crivella, né, mas me faz aqui, eu me sinto na obrigação de apresentar essa questão de ordem pela presença, não, pela pessoa do João Mendes Jesus, nós temos aqui uma convivência harmoniosa, né, desde o mandato passado, problema nenhum, mas se tratando de uma comissão parlamentar, é muito sério tudo que nós estamos aqui, então eu entendo que, primeiro, a participação dele não traz transparência aos nossos trabalhos, o que é muito sério, e com o agravamento, então, da possibilidade dele ser, é o relator da CPI. Então, há nitidamente um conflito de interesse, por isso eu queria apresentar essa questão de ordem, né, voto em mim para ser relator da CPI, mas independente da escolha, quem será o relator dessa CPI, queria apresentar essa questão de ordem, para entender que se faz muito necessário essa independência por parte da CPI. Bom, respondendo a questão de ordem de vossa excelência, em primeiro lugar, não consta o nome do vereador João Mendes nas investigações, ele até, isso também não impediria que ele fosse relator ou presidente da outra comissão, mas ele entendendo por uma questão de gentileza, até abdicou da outra, dessa, não existe impedimento legal nenhum para ele, e, além do mais, nós não podemos imputar a ele, primeiro que ele é bispo licenciado para exercer o cargo de vereador, e também, né, nós não podemos imputar, né, aos membros da Igreja Universal do Reino de Deus, né, o fato de todos eles estarem em suspeição, simplesmente por professarem a sua fé. Isso, vossa excelência, que trabalha muito, né, junto à intolerância religiosa, né, conheço bem os trabalhos de seu nobre pai e de vossa excelência, mais do que ninguém deve compreender que princípios religiosos, princípios de fé não devem nortear, de forma alguma, nenhuma das nossas decisões. Por isso, eu não vejo impedimento legal para a participação dele, nem para tê-lo como relator, não acolho a questão de ordem, e, no caso, já declaro ele como relator eleito por três votos a dois. O senhor me cederia a palavra, né, cara, presidente? Deixa eu só fazer uma correção, peraí, só, por favor, uma correção, que vossa excelência, vossa excelência provavelmente de forma involuntária, falou o meu trabalho junto à intolerância religiosa. Então, meu trabalho contra a intolerância religiosa. Por favor, presidente. O português é bem claro, junto à intolerância religiosa significa uma pessoa que trabalha juntamente combatendo a intolerância religiosa. Isso é, o português é bem claro, admito que possa... É só para chamar a atenção que o senhor se sentiu incomodado, o senhor sempre foi um marco, né, o senhor sempre foi um marco disso. Eu, inclusive, no passado, posso... Posso declarar isso, porque eu já fui eleitor de seu pai durante muitos anos, né? Bom dia, César Mãe, aqui na reunião. Mas ficou bem claro aqui que a vossa excelência tem sido um combatente tenaz, ferrenho, no combate à intolerância religiosa. Obrigado, melhorou, obrigado. Proclamado isso, né, presidente? Presidente, ainda no bojo desta questão de ordem, eu gostaria de solicitar que eu pudesse fazer uso da palavra para apresentar o que é uma questão correlata, na minha opinião ainda, sobre esse tema, e gostaria de solicitar que eu... Essa é a nova vereadora, Tarcís Mota. Essa questão de ordem já foi definida, já foi rejeitada. Então eu tenho uma nova questão de ordem. Vamos proceder agora... O senhor não vai me ceder a palavra, seu presidente, para que eu possa apresentar uma questão de ordem como vereador da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro. Eu sou o vereador legitimamente eleito e tenho o direito de apresentar uma questão de ordem. Diferente do vereador. Eu estou negando a questão de ordem. Nesse momento eu estou negando. É absurdo, vereador. Vamos colocar a precedência agora, como os membros titulares, o que consta aqui no roteiro apresentado pela Câmara Municipal, ele é bem claro, tá? Nós já apresentamos a questão de ordem do vereador Atila Nunes, que é o mesmo que está em exercício no segundo momento, tá certo? Então não cabe agora, nesse momento, a apresentação de outra questão de ordem por membro suplente, ainda mais estando correlata a que já foi apresentada. Eu queria que o senhor pudesse apresentar o artigo do regimento que impede um vereador, e eu não estou falando com o mesmo suplente, que me impeça o vereador apresentar uma questão de ordem. Não queira, vereador Tarsísio, por favor, não queira... O senhor está caçando minha palavra. Não queira, nesse momento, tumultuar a... Não, o senhor está tumultuando, está caçando minha palavra. Está caçando minha palavra. Está caçando minha palavra. Aqui está a norma. Que norma? Se o senhor me apresentar a norma, eu paro. Mas eu gostaria de saber qual é a norma. Qual é a norma? Onde é que está escrito? Qual é o artigo? Qual é o artigo do regimento que impede um vereador de apresentar uma questão de ordem numa sessão de CPI? Qual é o artigo? O senhor pode rejeitar a questão de ordem, mas me impedir de apresentá-la? Acho complicado. Quero saber qual é o artigo do regimento que me impede de apresentar a questão de ordem. Se o senhor me apresentar, eu fico em silêncio. Eu também, presidente. É o que eu gostaria de saber também. Não conheço esse artigo também. Bom, aqui já está definido, então. Não vai apresentar a questão de ordem. Está definido por quem, presidente? Baseado em que artigo do regimento interno? O regimento sou eu, é isso? Não, né? Posso pedir que silencie o microfone dos dois para que possamos dar a... Dos dois, não. Só do vereador Tarcísio, que o vereador Atila é meu. Está bom? Ô, presidente, mas por que ele não pode apresentar? Por favor, respeite a presidência dessa comissão. Não, eu quero que o senhor... Respeite a presidência dessa comissão. Presidente, não comece a falar grosso de novo, presidente. Respeite a presidência da comissão, vereador. Vai de novo aumentar o tom de voz. Eu quero saber quando é que a gente está de respeito. Já está feito agora. Nós não vamos ficar aqui procrastinando. Vai aumentar o tom de voz igual na outra reunião. E eu tenho toda uma minuta para ler, por favor. Mas tem que apresentar... Vamos começar agora a leitura da minuta. Eu quero apresentar a questão de ordem. Por favor, já apresentou, já foi negado pelo presidente. Baseado em que artigo do regimento interno? Por favor, posso pedir que silencie os microfones? Apenas na vontade do presidente da... A leitura? Silencie o microfone dos outros vereadores, por favor. Silencie o microfone dos outros vereadores. Muito obrigado. Minuta da reunião de instalação da CPI. Agora vamos caçar a palavra, é isso mesmo. É isso mesmo. Para melhor situar os membros dessa comissão parlamentar de inquérito no tempo e no espaço acerca dos fatos e fundamentos que resultaram na Resolução nº 1513-2020, que possui a finalidade de investigar e apurar fatos determinados acerca do suposto esquema de corrupção na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que é a região da propina, farei um breve histórico do ocorrido até o presente momento. Inicialmente, cabe destacar que a base da investigação foi o acordo de colaboração premiada celebrado com Sérgio Misraí, denunciado perante a 7ª Vara Criminal Federal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro, TRF da 2ª Região, onde se verificou a existência de indícios acerca de uma bem estruturada e complexa organização criminosa enraizada em diversos setores da administração pública. Segundo a investigação, Rafael Ferreira Alves, um dos principais financiadores da campanha eleitoral de Marcelo Crivella, e irmão de Marcelo Ferreira Alves, ex-presidente da RioTour, Mauro Macedo, tesoureiro da campanha de Marcelo Crivella, e Eduardo Benedito Lopes, suplente de Marcelo Crivella no Senado Federal, possuem grande destaque na referida organização, que conta com a participação de variados escalões da administração municipal. Neste contexto, relata a desenvoltura em que Rafael Alves circula pelas diversas esferas da administração municipal, sem sequer fazer parte dela, abordando empresários com elevado potencial econômico e com a notória atuação junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, solicitando antecipação de valores a título de propina em troca da obtenção futura de vantagens nas mais variadas perante a administração municipal. Segundo o Ministério Público, com aprofundamento da investigação, foi possível verificar que, mesmo sem ocupar qualquer cargo formal perante a estrutura da administração municipal, Rafael Alves interfere diretamente, não apenas na RioTour, formalmente dirigida por seu irmão Marcelo Alves, mas em diversos outros segmentos do Executivo Municipal. Uma das primeiras evidências do prestígio de Rafael Alves no âmbito da administração municipal foi o fato de que, no primeiro dia útil de sua administração, Marcelo Crivella nomeou Marcelo Ferreira Alves, irmão de Rafael Alves, para o cargo de presidente da RioTour, atendendo a um acordo previamente celebrado e conforme se desprende da mensagem abaixo descrita constante da peça do Ministério Público, que requeriu a concessão da medida cautelar de busca e apreensão em face ao prefeito. Nesse sentido, cabe lembrar que, desde a gênese da investigação, o primeiro fato criminoso identificado a partir do relato de Sérgio Misraí, e pelos elementos de corroboração por ele apresentados, consiste em uma prática de peculato e fraude, e fraude à licitação, na contratação pela RioTour da Sociedade Empresária Sagre Consultoria Empresarial Limitada, que, por sua vez, subcontratou a Sociedade Empresária Rio Esporte Show Eventos e Produções Limitadas, responsável pela montagem de estrutura e empregados no desfile da Escola de Samba na Avenida Intendente Magalhães, no ano de 2018. De início, como relatado pelo Ministério Público, foram detectadas diversas manobras criminosas do grupo no âmbito da RioTour, consistente no direcionamento de contratação das empresas para fornecimento de estrutura para desfile de carnaval, solicitação de propina para viabilizar a redução de valores que seriam oficialmente pagos a título de aluguel dos passos destinados aos camarotes da Marquês Sapucaí, e burla da ordem cronológica dos pagamentos devidos pelo Tesouro Municipal. Tudo culminando com a lavagem dos capitais obtidos a título de propina. Após a diligência realizada em 10 de 3 de 2020, todavia, foram obtidas várias outras provas que apontavam para o envolvimento de novas personagens ligadas ao esquema criminoso e levaram à constatação de que o grupo atuava não só no âmbito da RioTour, mas em diversas secretarias municipais, o que indica não só a ciência, mas também a anuência e suposta participação do prefeito Marcelo Crivella. Segundo o Ministério Público, antes da diligência efetuada no dia 10 de março de 2020, entendeu-se que não se dispõe ainda de indícios robustos da participação do prefeito, motivo pelo qual não foi o Al-Qaeda alvo da primeira busca e apreensão realizada. Entretanto, durante o cumprimento de mandato de busca e apreensão na residência de Rafael Alves, no dia 10 de 3 de 2020, às 7 horas e 32, o prefeito Marcelo Crivella em pessoa efetuou chamada de voz por meio do aplicativo WhatsApp para um dos terminais telefones de Rafael Alves, chamada essa, todavia, que foi atendida pela autoridade policial, que, por sua vez, ouviu do próprio prefeito, que acreditava falar com um homem de confiança, lhe perguntar se ele tinha ciência de que, naquele exato momento, o policial civil estava na sede da RioTur, também em cumprimento ao mandato de busca e apreensão. Conforme descrito pelo Ministério Público, durante as diligências efetuadas no dia 10 de março de 2020, foram apreendidos em poder de Rafael Alves quatro aparelhos de telefone celular, sendo certo que somente aquele que continha menos dados foi voluntariamente entregue nas mãos dos policiais. O segundo aparelho, aquele para o qual o prefeito Marcelo Crivelli efetou o chamada durante a operação, foi encontrado escondido sob uma pilha de roupas dentro do quartel de Rafael Alves, do quarto de Rafael Alves, e continha enorme quantidade de dados comprometedores. Os outros dois aparelhos, cujas memórias apagadas foram recuperadas com emprego de moderna ferramenta tecnológica, software Celebrite, foram encontrados em um automóvel de propriedade da companheira de Rafael Alves, Shana Harushi. Dentro do qual também foram apreendidos R$ 50 mil em espécie, além de relógios e joias, tudo levando a crer que se trata de um carro estrategicamente preparado para eventual necessidade de fuga. Da análise do conteúdo dos telefones celulares de Rafael Alves, apurou-se que o prefeito Marcelo Crivelli é figurado como um de seus mais frequentes interlocutores, tendo sido detectados no aparelho, encontrados sobre a pilha de roupas, 1.949 mensagens trocadas entre eles, muitas delas contendo linguagem cifrada, deixando transparecer que seu conteúdo não poderia ser tratado por meios de comunicação convencionais e via de regra terminavam com marcações de encontros presenciais, seja em prédios da prefeitura, seja na residência do prefeito. Desta feita, forçoso reconhecer a presença de forças e indícios acerca do envolvimento do esquema criminoso. Portanto, conforme o artigo 121 do regimento interno, foi requerida a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, composta por cinco membros, para que no prazo de 120 dias investigue apuros fados aqui narrados. Mesmo tendo por objetivo a essa primeira reunião, a instalação da presente comissão, acredito que já possamos iniciar os trabalhos a fim de otimizar o tempo. Para tanto, apresento a deliberação dos nobres edis, membros dessa comissão, quatro requerimentos a saber. Primeiro, o ofício ao Ministério Público para apresentar cópia de inteiro teor do inquérito aberto, que culminou na delação de Sérgio Misaí, consequente investigação. Segundo, o ofício à Controladoria Geral do Município para que envie cópia de inteiro teor do processo administrativo, de credenciamento, habilitação, proposta comercial e ata de sessão do que o Ministério Público entendeu ser a gênese da investigação, onde se identificou na prática de peculato e fraude a licitação na contratação pela RioTur da Sociedade Empresária Sagre Consultoria Empresarial Limitada, responsável pela montagem da estrutura empregada no desfile das escolas de samba na Avenida Intendente Magalhães no ano de 2018. Terceiro, o ofício requerendo cooperação técnica do Ministério Público, como também cooperação técnica do Tribunal de Contas do Município e solicitação de servidor de apoio em caráter transitório, de forma que possamos potencializar o andamento dessa comissão. Quarto, o ofício sugerindo que os membros dessa comissão parlamentar de enquete tragam na próxima reunião sugestões para o calendário e plano de trabalho, para que possamos conjuntamente deliberar e traçar uma estratégia de forma que todos os membros possam contribuir para a elucidação dos fatos e que possamos colocar em deliberação um plano de trabalho conjunto que atenda à conveniência e necessidade dos componentes dessa CPI, levando em consideração o momento atípico e pandêmico que estamos vivendo. Acredito que após o recebimento das informações e documentos requeridos, possamos avançar para oitiva das testemunhas, momento em que teremos um cenário mais definido de forma que possamos listar nomes de quem, de fato, possa contribuir com a elucidação dos fatos. Antes de passar a palavra, declaro que espero que essa CTI possa caminhar e atender aos anseios da população. Plenário Teotônio Vilela, aqui, Sala das Comissões, 30 de setembro de 2020, vereador doutor Jorge Maná é presidente dessa comissão. Senhor presidente, coloco em votação a proposta que está aqui trazida, não é? Coloco em votação o somente, vereador César Maia. César Maia, pegue a palavra por um instante. Já lhe darei, já lhe darei a palavra. Dois segundinhos. Só colocando agora em votação a proposição. A proposição está aprovada? Vereador João Mendes. Aprovado. Vereador Jairinho. Da minha parte aprovada, presidente. Da minha parte aprovada, vereador Célio Parelli. Aprovado. Vereador Atila Nunes. Vereador Maná, é só para confirmar, eu anotei aqui os números do processo que vão ser requisitados. Não sei se o senhor tem o número dos processos à mão, só para que não haja, para que haja o pedido, a requisição correta dos processos. Eu posso falar aqui ou o senhor, não sei se o senhor tem isso em mãos aí, só para... Eu tenho em mão, mas o senhor pode colaborar. Manda via WhatsApp. Manda via WhatsApp para ele. Pode mandar via WhatsApp para o próprio grupo que eu criei hoje. Eu criei um grupo de WhatsApp com os membros titulares e suplentes da comissão. O senhor pode encaminhar por lá os processos, os números, para fazer a conferência e colocar todos eles sem problema algum. Está bom? Perfeito. E só para complementar, entendo também, até pelo prazo que nós temos para a realização dos trabalhos, eu gostaria que nos propor a solicitação da lista de todos os CNPJs que receberam pagamentos de resto a pagar fora da fila normal. em especial, aí tem uns nomes aqui das empresas que eu também posso falar aqui ou encaminhar em conjunto. Então, pode falar aqui ou colocar no grupo de WhatsApp. A RANDE, Acessoria Eireli, LACWIX, Comércio e Serviço Eireli, LALFRAN, Segurança Patrimonial LTDA e Ambiental, Serviço de Limpeza e Conservação LTDA. Também gostaria que eu fossem solicitadas essas informações sobre o pagamento a essas empresas que se caracterizou por fora da fila, os restos a pagar a fila normal, convencional, que tinha sido estabelecida pela própria administração municipal. Ok. Feito. Eu poderia fazer uso da palavra sobre esse assunto? Antes de conceder a palavra ao vereador César Maia, agora, vereador Tarcísio Márcio, o senhor pode fazer a sua questão de ordem, já seguido o trâmite legal, o senhor pode colocar a sua questão de ordem e pode fazer uso da palavra. Não, não, peraí, peraí. Logo depois, o vereador, logo depois, o vereador César Maia poderá falar. Se esteja à vontade. Como eu imagino e estou intuindo qual é o assunto do vereador César Maia, porque ele já colocou lá no grupo de vereadores, eu gostaria de sugerir que o vereador César Maia pudesse dar a notícia que ele tem, que eu acho que envolve, inclusive, a gente fazer um minuto de silêncio. E, em respeito a isso, acho que poderia ser a fala dele e logo depois eu faço a questão de ordem e minha sugestão sobre esse assunto. Pode ser assim, presidente? Por gentileza. Sim, senhor. Senhor presidente, uma notícia triste, faleceu o deputado João Peixoto, deputado estadual, presidente da DC Democracia Cristã. Um quadro do interior, um quadro importante, que temos representante aqui na nossa Câmara Municipal e eu pediria um minuto de silêncio pela memória, para que Deus o receba e receba em seus braços com muito apego. Era isso, senhor presidente. Com certeza. A palavra é incluída para falar que preciosa é aos olhos do senhor a morte do senhor Santos. Solicito um minuto de silêncio, por favor. Aplausos. 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 Pronto, terminado o minuto de silêncio, solicitado pelo nobre colega vereador César Maia. Damos agora continuidade com a palavra do vereador Tarcísio Mota. Presidente, eu só não entendi o encaminhamento. Eu tinha uma questão de ordem que posso fazê-la agora, que era ainda a respeito da questão da relatoria e tenho uma contribuição a fazer sobre a minuta que o senhor, com a senhoria, leu, vossa excelência, leu agora há pouco. Posso fazer as duas coisas nesta fala? Sim, senhor. Ok, muito obrigado. Sobre a questão de ordem, eu acho que uma discussão que está sendo colocada aqui não diz respeito ao fato do vereador João Mendes Jesus ser bispo, licenciado da Igreja Universal, mas ter sido secretário de governo Marcelo Crivella. Eu gostaria de solicitar à presidência que pergunte ao seu relator, ao próprio João Mendes Jesus, sobre quais são e quais foram as relações dele com o Rafael Alves, uma figura central nessa história, já que na minuta lida pelo próprio senhor está escrito de que vários órgãos da prefeitura, portanto, de forma indeterminada e, portanto, que poderia ou não, porque não há, de fato, nas peças iniciais do Ministério Público nenhuma referência direta ao vereador João Mendes Jesus quando era secretário e, ao mesmo tempo, se o vereador João Mendes Jesus, enquanto secretário, assinou algum tipo de contrato com essas empresas citadas nas iniciais, acelerou pagamentos ou alguma coisa enquanto secretário, que, de memória, ele possa aqui declarar no início para que a gente possa entender que não há nenhum conflito de interesses com relação ao período em que o vereador João Mendes Jesus foi secretário do governo Crivella e, por isso, eu dizia que era uma questão de ordem nova. Acho que esse compromisso seria de bom tom a ser assumido e registrado em ata para que a gente possa não ter. Eu acho que é ruim que seja o prefeito investigado e o relator seja do mesmo partido do prefeito, mas, como não há nenhuma ilegalidade, como o senhor mesmo disse, eu acho que seria de bom tom para essa CPI para que não paire suspeitas que o vereador João Mendes Jesus possa declarar não ter nenhuma relação com a peça principal dessa história que é o Rafael Alves ou com as empresas investigadas por atos irregulares com relação ao pagamento, etc., enquanto ele foi secretário do governo Crivella. Essa é a questão de ordem, a solicitação que faço à vossa excelência e, logo depois, farei a contribuição à minuta e à proposição que foi colocada em votação agora há pouco. Posso? A vontade, pode. A vontade, a vontade. Ok. Vereador Tarcísio Mota, bom dia. Não, em momento algum ouço qualquer contato entre mim e a pessoa do senhor Rafael Alves para tratar de qualquer assunto, quaisquer assuntos que sejam, mesmo na condição de secretário do município, de assistência social e direitos humanos, não ouço qualquer relação entre mim e a pessoa do senhor Rafael, nem tampouco também do nosso secretário o secretário turismo o Marcelo Alves Alves também. Também não houve qualquer ligação, nenhum pagamento, nenhuma conversa com qualquer dessas empresas citadas aqui citadas no relatório. Não. A LaQuix não prestava serviço para a Secretaria de Acesso Social e de Direitos Humanos? Que eu saiba, não, nunca tive contato. Ok. Muito obrigado por estar registrado em ata. Sobre a contribuição, presidente, que eu vou encaminhar agora uma proposta de plano de trabalho, o senhor apresentou de que ela será votada apenas na próxima sessão, eu acho que diante do prazo curto que nós temos, que não é o de 120 dias, mas o do encerramento dessa legislatura, e, portanto, nós temos um prazo até dezembro para encerrar os procedimentos investigatórios, eu acho que era importante que a gente pudesse fazer isso da forma mais rápida possível. Eu vou encaminhar, é apenas uma proposta inicial de plano de trabalho com cronograma e fases para a CPI que poderá certamente ser apreciada por vossas senhorias, mas eu gostaria de solicitar que nesta sessão os senhores pudessem aprovar a requisição não apenas do contrato e do processo do inteiro teor deste contrato da SAGRE que diz respeito às arquibancadas da Intendente Magalhães, mas dos contratos e processos solicitatórios de todos os processos citados na inicial do MP, o que significa, por exemplo, o contrato com a SIM em relação à Previ-Rio, os contratos com a MKT Plus e etc., que estão ali citados, que a gente aprovasse essa questão que aí, obviamente, as nossas assessorias, as assessorias dos senhores fazem o levantamento dessas empresas e fazem a solicitação dos documentos que não serão encaminhados tão rapidamente e eles serão necessários, não é apenas o contrato da SAGRE que está sob suspeita, mas uma série de outros pagamentos e contratações e licitações e processos solicitatórios e, portanto, eu acho que, nesse ponto de vista, além de concordar com os outros requerimentos, eu acho que este requerimento em específico deveria ser mais amplo abarcando todos os contratos e licitações citados na ação do Ministério Público. Muito obrigado. e vou encaminhar no grupo de zap. Gostaria que, inclusive, pudesse constar na ata desta sessão a proposta apresentada como plano de trabalho. Só ia pedir uma coisa antes de falar da sua questão. Vereador Átila, é que, na sua votação, o senhor disse que contribuiria, mas o senhor aprovou a minuta ou não aprovou a minuta que nós colocamos em votação? Eu aprovei e o que eu pedi foi, na realidade, um complemento. Está certo. Então, está compreendido. Muito obrigado. Perdoe. É só também para o presidente. Sim, sim. Estou lhe ouvindo. Então, vereador, o senhor, inclusive, menciona outras contribuições a serem apresentadas na próxima reunião. Gostaria também de saber quanto ficará convocada a próxima reunião, considerando o prazo muito exíguo que nós temos ainda nesse mandato para completar essa investigação. A gente pode combinar isso no grupo de zap. Nós vamos combinar isso e vamos aguardar também algumas respostas que nós vamos ter. Ué, mas por que não fica aqui marcado uma próxima reunião? Para definir o plano de trabalho, não precisamos de resposta. se a ideia é exatamente estabelecer um plano de trabalho é prerrogativo. Eu deixei bem claro na minuta que nós vamos receber essa documentação que vai ser solicitada, que a vossa excelência também acrescentou, que o vereador Tarcísio Mota certamente também vai acrescentar através do seu plano de trabalho. A partir daí, nós vamos dar confecção à próxima reunião da CPI e confecção do plano de trabalho. Essa minuta já está aprovada, já foi aceita a sua questão, já foi aceita a questão do vereador Tarcísio Mota que será encaminhada no coisa, mas hoje nós não vamos definir datas, não, nós vamos fazer os ofícios e encaminhá-los, eles já estão até prontos, já serão prontamente encaminhados e mediante as respostas que nós vamos recebendo e analisando, nós vamos aí, no caso, que será público de todos vocês, obviamente, que são membros da CPI, aí nós vamos fazer a outra reunião. Bom, terminado isso, declaro por encerrada. Presidente, Presidente, um detalhe aí, diferente, eu gostaria de só poder dizer duas coisinhas aqui importantes, uma delas diz respeito aos procedimentos da CPI e eu gostaria de poder falar. Mas já me perdoe, já declarei, me perdoe, presidente, eu queria uma sensibilidade do senhor, não, eu queria sensibilidade, eu queria sensibilidade, porque é algo que eu já tenho falado, inclusive, nas sessões plenárias e eu comecei a falar antes do senhor encerrar, são dois detalhes de procedimento, presidente, nossa senhora aí, é a vontade de caçar mesmo, é a pizza entrando no forno, é a pizza entrando no forno, tem sim, você não está me deixando permanecer, vocês não sabem argumentar, não, eu estou argumentando, o senhor aqui não tem justificativa, é a pizza, pizza entrando no forno, Sr. Presidente, Sr. Presidente, bom dia, para a gente, do jeito que você está, você deve saber bem o que é pizza, ainda é gordofóbico, ainda é gordofóbico, ainda é gordofóbico, ainda é gordofóbico, o senhor é que não está respeitando a prerrogativa do vereador, eu gostaria apenas de dizer duas coisas de procedimento, autoritário, tirando, é autoritário, desrespeitoso, seu gordofóbico, seu gordofóbico, gordofóbico, está de respeito, está de respeito, pizzaiolo, é isso, está armando a pizza, a falta de respeito, o senhor vereador eleito, passador de pano para corrupto.